Música Lixo nebenakonu e a cemitério público tolune provoca-se celebração lorum matebian cafinado nebemono e a lorum rua fulangne. Dadaune liço butuk e hará telaran no mos e a entrada cemitério unian tamba serviço saneamento sedalcalo limpeza. Dadaune liço nebenakonu e a cemitério laran hanesan caixa lilin aquamamuk doos no plástico. Lixo cirane aninhu namcarito a estrada no valeta kuak tamba sedauk e a emato limpeza. Dadaune liço butuk e hará telaran no segurança cirane berre em cemitério refere, mas be segurança laia, rorazão, lorum sábado, no domingo, lorum feriado. Celina Lopes, Marito da Costa, D.M.